Olá a todos, o meu nome é Frederico, bem-vindos novamente ao Mastezinho em Casa, e hoje vamos aprender a técnica da subtração. Isto é, vamos criar uma imagem, mas em vez de pintá-la, vamos retirar a tinta para criar o nosso desenho. Como vocês poderam ver em alguns exemplos do meu trabalho, eu geralmente utilizo esta técnica sobre vidro. Portanto, para hoje eu tenho uma pequena folha de vidro, para a nossa experiência, a tinta e alguns materiais que vamos usar para raspar a tinta e criar os nossos desenhos. Geralmente a minha preferência são estas goivas, ou então um x-ato, ou até mesmo um garfo de cozinha. Vamos começar por criar uma mancha no verso do nosso vidro, que no fundo criará depois o contraste com a imagem que vamos estar a desenhar. Vamos então virar o nosso vidro para o outro lado. A segunda parte é, portanto, aplicar a tinta que vamos raspar para fazer o nosso desenho. Uma vez tendo a nossa tinta seca, portanto completamente seca, podemos então começar a raspar o nosso desenho. Isto funciona quase como um lápis em uma folha. Portanto, eu vou começar a desenhar. A segunda parte é, portanto, aplicar a tinta que vamos usar para fazer o nosso desenho. A segunda parte é, portanto, aplicar a tinta que vamos usar para fazer o nosso desenho. Acá temos a nossa experiência desenhada em vidro, portanto, através da subtração da tinta. Esta foi a nossa experiência de hoje, espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado.